Vai, Niki, cria! Só cria! Quanto mais edit, meu, ficou mais legal, né? L, 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 Q Vai! Acho que foi Ah! Ah, meu Deus do céu! Retrindos! Ah! É uma escrita! Vou dar que a pessoa dorme, viu? É o meu espírito. Meu Deus do céu, mano. Opa! Caramba! Ah, mas... Meu irmão! Meu Deus do céu! Mano, eu nunca entrei numa sala com o meu inscrito, velho. Não tô acreditando. Ixi! Já tá pronto, velho. Não tô acreditando. Vou ter que sair. Vou ter que sair da sala. Não tô acreditando. Olha, cadê? Ah, tu tava aí, rapaz. Como eu não queria? Ah, velho. Eu não tô acreditando. Vou ter que pausar. Nick. O que é que... Pelo amor de Deus. Só começa, velho. Só começa. Vai, começa. 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 Não, velho. Opa, tem uma trisca que vem aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu vou sabotar. Sabotei. 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 Tenha calma. Vai, Nick. Boa, boa, boa. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Mano, o branco tá me seguindo. Mano, tem que fazer alguma coisa. Eu não matei ninguém agora, velho. Rapaz. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Seguindo o marrom. Vamos não. Rosa. Tá, eu vou esperar alguém vir aqui em mim. E meio que pular, né? Ixi, ixi, ixi. Sabotei já lá, velho. Só sabotei. Não vou deixar ninguém fazer task. Tenho. Calma. Ah, tem coisa ali, ó. Ah, fizeram já. Droga, eles já se podiam. Vambora, vambora, vambora. Calma que tem alguém aqui. Entra aqui, vem entrar. Tá, o Nick tá aqui, velho. Macum. Vou fazer isso aqui agora, velho. E agora? Ah, tá. Uh. Uh. Nossa. Mano, rapaz, já mataram, velho. Nossa, velho. Caramba. Hum. Ninguém por perto. Vamos ver quem... Ah. Nossa. Matamos quatro, velho. E agora, velho? Meu Deus. O impostor... O impostor... Da SPR. Vou skipar, velho. Já quero ganhar essa... Agora, quero jogar esse jogo, velho. Vou dar skip. Eu vou skipar. Vai, Rosa. Eu acho que eu já sei minha próxima vítima. Vai, Rosa. Só manda. Só manda, cara. Aí. Vambora. E aí? Nossa. Espera que esse sonho nunca acabe, velho. Mano. Hum. Hum. Já sabotei lá. Já sabotei. 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 O que tem aqui, eu já vou botar a mão. Tá. Tô pronta pra matar. Espera que alguém vim aqui. Mas ainda não é, porque vai mesmo. Tchau. Mano, mataram o Nick, velho. Não, 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 não. Mano, o vermelho tá me entregando, velho. Tô em postura também, burro. Ok, agora só falta matar mais duas pessoas. Mano, eu vou botar nesse vermelho, velho. Tchau, vermelho. Ixi, o problema é aqui. E agora? Eu tô sem o meu estudante. E agora? Boa, 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 boa. Hum. 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 Acho que ninguém tá vendo. Não tem ninguém aqui. E agora? O que eu faço agora, velho? Já tô fazendo task. Eu fiz de fazer task. Nossa. 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 Mano, tô querendo me jogar pra fora. Vai, vai. Não segura não, velho. Não sou eu não, velho. Nossa. Não, 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 não. Mano. Mano. Tomara que não me joguem fora, velho. Droga. Me jogaram fora, velho. Mano, só faltava matar mais... Mais dois, velho. Nossa. Maldito rosa.